Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos saindo aqui de Orense, mostrando pra vocês o que é saída de Orense Vou pegar um pouquinho da cidade aqui Eu acho que eu já filmei pra vocês, não sei Muitas vezes eu vou filmando, como eu não edito Se passa alguma coisa com o vídeo, eu apago e faço tudo Então muitas vezes eu vou falando alguma coisa Então desculpa aí se alguma coisa eu repito Se eu esqueço de falar ou falo como eu falei É isso aí mesmo É a correria aqui Então eu não fico parando pra editar a parte do vídeo Não tenho tempo, não tenho tempo Então eu faço o vídeo aí mais ou menos como vai Isso pra vocês Tem gente que gosta da naturalidade Tem uns que preferem uma lucezinha e tal Meu bem, eu estirei isso aí Eu saí ali de um polígono Polígono Barreiro Ali tem a Audi, Volkswagen Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Toyota Agora eu vou descer aqui pro meio de Orense Eu fui na Interub hoje, viu pessoal Me mandaram de volta Lá pra casa Lá pra casa Isso aqui tá errado Tudo coisa simples Coisa de segurança mesmo Tá tudo ok Freio, suspensão Tá tudo revisado, revisado, trevisado E mandaram pra casa Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui o laudo E que tem homem pra quem está assistindo o vídeo Não viu outros vídeos É a inspeção técnica veicular Esse meu caminhão aqui eu tenho que passar ele a cada 12 meses E o reboque eu tenho que passar a cada 6 meses Cada 6 meses pontual Vão lá e fazem a inspeção em tudo no caminhão Suspensão, freio, luzes Tudo, tudo, tudo Chassi, vê se tem corrosão Entra por baixo Entra no... Sobe a roda ali Começa a tremer pra ver se tem um amortecedor ruim Puxa ela pra frente, pro lado, pra trás Pra ver se tem folga É isso aí, uma das coisas importantes Para manter Uma frota em condição, né Não é só... Só ano Vão tão querendo impor aí no Brasil Que não vai funcionar Tão fazendo errado Querendo impor a idade Sem dar uma contra... Uma contra-resposta, né? Sem dar um... Ó... 30 anos não pode mais Beleza O que vocês vão me dar? Vocês vão tirar o imposto? Porque aqui a gente não paga imposto, viu pessoal? Aqui quem compra é caminhão Compra carro Compra moto O que seja Pra trabalho Não paga imposto Além do imposto ser muito menor Aqui a gente paga 21% de imposto Que é o IVA É um imposto único E pra quem é pra trabalho Pra empresa Pra autônomo Registrado Bonitinho Você não paga imposto Se é pra trabalho Você não paga imposto Tem até Como ser Metade e metade Você vai pagar metade do imposto Você imagina isso? A pessoa tem um carro É... Acerta não tem não A pessoa tem um carro Ela trabalha com esse carro Mas às vezes Ela não tem nem a garagem Pra ter outro carro Parece um carro de... Um carro de uso Um carro da família Então como a pessoa usa A metade pra trabalho E a metade pro lazer Você paga a metade do imposto Legal, né? Mas vamos lá Fui lá Botando pra trás Fiz a inspeção Aproveitei a inspeção, né? Eu tava com a inspeção A inspeção da... Do caminhão Já vencida Eu tinha bastante tempo Porque ela venceu Não sei se eu comentei com vocês Ela venceu No último dia que eu ia trabalhar Eu tinha a inspeção técnica Marcada já A gente tinha uma semana E eu vim pra empresa Funcionei o caminhão Aí veio o companheiro E falou Não, você vai aonde? Eu vou pra fazer Eu vou fazer a inspeção técnica, né? Porque a gente pensava Que isso ia durar menos Na pandemia Eu pensei Não, eu vou deixar o caminhão 100% Eu fiz a inspeção No tacógrafo E eu ia fazer a inspeção técnica No caminhão Pra deixar tudo Sabe? No jeito de chegar e trabalhar Pra não enrolar menos Mas no dia que eu fui Pra fazer A inspeção Eles tinham fechado Todas as inspeções técnicas Todas as ITU Então eu voltei pra casa Nesse dia então Que eu fiquei parado Quase dois meses Acho que foram Quase dois meses E agora que eu tô vindo fazer Porque tinha muita gente Atrasado Imagina aí Todo mundo No país Tem que fazer a inspeção E as inspeções Ficaram fechadas Por dois meses Acho que até mais De dois meses Então tava muita fila Muita espera E eles prolongaram o prazo Até agora É como o meu reloque também Passou a data dele Eu ia fazer agora Eu já fiz de tudo Mas aí me mandaram pra casa Cara, por besteira Por besteira E tudo colocaram como falta grave Sendo falta grave Você não pode circular com o caminhão Você não pode trabalhar com o caminhão Você só pode mover ele Pra casa Pra casa não Para a oficina E depois voltar na ITU É chato Porque por exemplo No caminhão Não encontraram nada Nada, 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 nada Colocaram aqui Que tá faltando Aquelas Aquelas faixas Refletivas Eu levo nesse caminhão Aqui de ponta a ponta Desde o farol Desde o meu farol Aqui na frente Até lá atrás Eu levo de ponta a ponta A faixa refletiva Não é nem tremeada Igual aí no Brasil Você tem uma faixinha Outra faixinha Outra faixinha Aqui não De ponta a ponta Mas aí botaram Que eu tenho que levar Em cima também O único ponto Que eu posso levar Em cima É aqui no caminhão Aqui no arco Quem viu o vídeo Que eu coloquei Da dicas e truques Ali Eu mostrei o arco O arco Que vai a 4 metros Colocaram que eu tenho Que levar essa faixa Aí em cima também Sendo que esse caminhão Já passou por ITU Várias vezes Várias vezes Do jeito que tá aqui E nunca falaram isso Mas agora Botaram que eu tenho Que levar isso E portanto Eu não posso rodar Com o caminhão Não posso trabalhar Com o caminhão E no reboque Lá atrás Você tem que levar Dois triângulos Dois triângulos São as placas E não E não pode ser assim E teria que ser Em cada lado Um em cada lado Ali em cima das lanternas Ó Teve um acidente ali Ó Lavando os correios Aqui também tem curioso Viu Ó Lavando os correios Amarela Tá ali pra esquerda Tá ali a polícia Local tirando foto Motorista sai ali Tá bem Deve ser por causa Da faixa Tem uma faixa ali Na frente Ó Mas é quase Que a van Passa direto E vai lá Pro buraco Ó O motorista fechando a porta A van ficou ali Em cima da pedra É Ó Como eu tava falando Tem que levar Esses Esses Triângulos Refletivos Em cima da placa E não Não estava em cima da placa Das placas não Das lanternas Nas laterais Então tem que voltar ali Colocar isso pro lado E também E não bateram Bateram na traseira Da van Do correio Bateram na traseira Da van Do correio Jogou ela pra lá Quase que ela cai Lá no barranco Bateram aqui também Na van Esse Golf Esse Golf aqui Putz O Golf Saiu arrastando Todo mundo Como é que consegue Arrastar Duas vans Não havia Que a gente tinha 50 km por hora Ô louco Ô louco Olha lá A placa ali Sinalização não falta não Olha o tanto de placa Que tem aqui Deixa ela Deixa ela Deixa ela Deixa eu Valeu O cara levou tudo junto E aí as luzes também As luzes Quando eu troco aqui A ré Ela tá ali Tá acendendo também A luz de neblina traseira E no mais Isso tudo é falha grave Viu pessoal Se você tiver uma falha dessa Uma falha de luzes Volta pra trás Não pode trabalhar Tem que resolver Pra você poder rodar Mas você não paga Viu Você paga Você paga a inspeção A inspeção Se eu não me engano Tem aqui os preços Tem aqui a fatura A inspeção Do reboque 35 euros E a inspeção Do caminhão 60 euros Mas pra você voltar Não paga Você pode voltar ali Acontece muito Com o carro mais antigo Eles medem os gases Fazem a medição de gases Se os gases do caminhão Do carro Do que for Estiver fora Eles tem que voltar Fazer algum tratamento De poluição Colocar alguma coisa De limpeza No catalisador Pra ele poder voltar Entendeu? Mas aí não paga Paga uma vez Todas as vezes Que você for lá Até passar Não paga mais E é isso aí Agora eu tô voltando Pra Voltando aqui pra empresa Vazio Eu tinha vindo Carregado com duas vans Duas vans grandes Deixei ali na Encarroçadora Pra fazer Ambulância Descarreguei elas lá Quinhorense mesmo Perto da ITU Então Voltar agora Pra empresa Botar um adesivo Em cima Uma fita Vou mudar Os triângulos De lugar Arrumar Essa luz Que tá acendendo Voltar de novo Mas de resto Tudo 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 100% É uma coisa Chata Mas é uma garantia Que Os caminhões Estão rodando Os carros Tudo Tem que passar Por isso Então é uma garantia Que tá tudo 100% Então você não vai Acontecer de vir Uma pessoa Com um carro Sem freio Sem a mínima Condição de rodar E bater no seu carro Feria a sua família Entendeu? Aquele gol Feria Acho que tinha Alguma coisa errada Viu? Porque é 50 quilômetros Por hora Um carro Batendo uma van De empurrar uma van É Não sei o que aconteceu Não Mas por isso O local Já tava lá em cima Beleza pessoal? Já tô pegando Aqui a autovia Voltando pra casa Mas tá A gente fala aí Vê se eu faço outro vídeo Abraços Tudo de bom